Nos últimos 10 anos, o número de organismos de políticas para as mulheres OPMs saltou de 13 para 603 espaços. Hoje, apenas dois estados e duas capitais não possuem nenhum espaço governamental. O crescimento extraordinário deles indica que ele representa as políticas públicas do nosso governo federal. Porque é um incentivo que nós estamos dando, tanto de recursos como político, de ir, de discutir, de fazer um encontro desses, de mostrar a importância desses organismos para as mulheres ficarem em lugar que sempre deveriam ter ficado, em lugar de igualdade com todos os outros temas de políticas públicas. Então, isso é muito importante e é muito gratificante ver este crescimento, que hoje nós temos 603 organismos de política para as mulheres capilarizados nesse enorme país. Então, eu tenho certeza que as mulheres estão cada vez mais tomando o seu lugar e brigando por ele. Porque não é fácil, mas estamos mostrando que nós somos capazes e que os nossos temas são temas de agendas públicas que todos os ministérios devem e estão acolhendo. Aqui em Brasília, nós temos uma gestão transversal que é acolhida e foi acolhida por todos os ministérios. E eu fico muito feliz de ver que isso está capilarizando para todo o Brasil. De Brasília, Cleide Lopes. 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 De Brasília, Cleide Lopes.